É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente na área com mais um violão pra vocês aí Chega aqui Vitinho, vem aqui em pertinho Vitinho Vitinho tá filmando aqui ó Esse aqui é o NF215, beleza? Quem quiser comprar esse violão é só entrar na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Entendeu? Você pode comprar ele 12 vezes no cartão lá Beleza? Tá um sonzinho dele aqui ó Semi-acústico, violão semi-acústico, né? Beleza? Só entrar na minha loja virtual do www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Valeu galera!